Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho, que sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar, me libertar dessa prisão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim, é que eu te amo mais do que a mim Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Galico Cidias, estudados em todos esses livros Me chamou de doido pra que véi Eu posso até ser doido, mas eu tenho sentimento no meu coração véi Lipinho mp3.net Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez você não entende, que estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar, de me libertar dessa prisão Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim, é que eu te amo mais do que a mim Sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo de ter Eu sou dois assim, doido maluco por você Eu sou dois assim, doido querendo lhe ter Eu sou dois mas te amo